Boa tarde, Jéssica. Meu nome é Carlos Adriano, sou de Alto de Cotes. Parabéns pelo programa. Boa tarde, Jéssica. Meu nome é Antônio Argolo, moro aqui no centro, na rua São Bento, e assisto sempre o Bahia Noir. E seu programa é excelente, interativo. Boa tarde, meu nome é Benedito, sou da comunidade aqui Largo 2 de Julho. Eu estou acionando a programação da Rede Recal. Muito legal, tá até, viu? Cidade linda, tão bela. Valeu. Olha o talento do baiano. Um beijo muito grande pra quem mora no Largo 2 de Julho, no centro, no Alto de Cotes, pra toda Salvador e pra toda a Bahia. Que me acompanha, meio de oito, a gente já começa com notícia ao vivo. Helicóptero Oiga Dourada está no ar e mostra um flagrante pra você que me acompanha. Alô, alô, João Calil, muito boa tarde. O que está acontecendo, Calil? Muito boa tarde pra você, Jéssica. Um forte abraço ao telespectador do Bahia Noir. Já estamos ao vivo aqui da Pituba. Você vê as imagens aí dessa obra. É aqui na rua Almeida Carre, que é a área do Itaigara. Uma parede acabou cedendo e dois operários acabaram ficando gravemente feridos. Um operário foi socorrido com vida e, infelizmente, o outro acabou não resistindo e morreu. Mas o repórter Walter Lima está lá embaixo e pode trazer mais informações. Boa tarde, Walter. Boa tarde, Calil. Boa tarde, Jéssica. Todos os amigos ligados no Bahia Noir, o acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Três operários trabalhavam uma obra de contenção do subsolo dessa construção aí do prédio que fica localizada na região do Itaigara. Quando, segundo informações passadas por outros operários, parte da estrutura de concreto que estava acima deles desmoronou, atingindo aí diretamente dois desses três operários. Um deles, inclusive, ficando soterrado por cerca de uma hora. O pessoal do Corpo de Bobeiros imediatamente foi chamado para o local. Eles iniciaram o resgate dessa vítima que ficou soterrada. O outro ferido foi levado às pressas para o Hospital Geral do Estado por uma ambulância do Salvar, que é o grupamento aí de resgate em acidentes do Corpo de Bombeiros. Enquanto os agentes do Bombeiros, do Corpo de Bombeiros, estavam tentando resgatar esse segundo operário que ficou soterrado. Mas, segundo informações passadas pelo sargento, que estava responsável pela operação, eles conseguiram resgatar esse operário com vida. Mas, os traumas provocados pelo acidente, pelo desmoronamento, parte da estrutura de concreto atingiu a vítima na cabeça e na região da bacia. Infelizmente, a vítima acabou não resistindo aos ferimentos e faleceu pouco tempo depois que foi resgatado pelo pessoal do Corpo de Bombeiros. Nesse momento, nós temos vários policiais militares aqui na área que estão aguardando a chegada do pessoal do Ministério do Trabalho, também a chegada da Polícia Civil, o Departamento de Polícia Técnica, que vai fazer o levantamento cadavérico e também a perícia no local. Nós tivemos, há poucos instantes, aí, a visita de agentes da Defesa Civil, a Condesaus dentro do local do acidente, para avaliar o risco. O acidente aconteceu muito próximo, Jéssica, Calil, muito próximo da rua. É uma área em que estava sendo feito um escapamento para a construção do estacionamento do subsolo. Inclusive, a área onde aconteceu o desmoronamento está cercada, e são específicas para a área, para isolamento de área. Ou seja, elas estavam muito próximas da rua na hora que o desmoronamento aconteceu. Inclusive, é possível identificar as imagens do helicóptero do Águia Dourada, o nosso repórter cinematográfico do Ombro de Jesus pode mostrar esses detalhes, de que existe parte da estrutura em concreto que está rachada, quebrada mesmo. Walter Lima, você disse que a Defesa Civil esteve aí, Walter Lima. Alguém do sindicato, da SUCOM, alguém já avaliou as condições de trabalho desse local? Se oferecia risco esse trabalho aí para esses três operários, Walter? Jéssica, eu conversei com o representante do Porto de Bombeiros, ele disse que os funcionários, quando foram soterrados, quando foram atingidos por esse desmoronamento, eles utilizavam os equipamentos básicos de segurança. Evidentemente que, após confirmada a morte, representantes justificados na categoria estiveram no local para solicitar a interdição da obra e também a dispensa dos outros operários que trabalhavam na obra desse edifício. A informação que se tem é que os funcionários, eles não estariam desprotegidos, eles estariam utilizando capacete e demais outros equipamentos de segurança, mas que na hora do acidente isso não foi suficiente para protegê-los. Eu conversei extraficialmente com uma pessoa que estava na obra e a informação era de que, acima, do local acima onde estavam os operários, havia um depósito de objetos que, somados os pesos desses objetos, dariam algo em torno entre 4 a 5 mil quilos. E esse peso excessivo para a área teria provocado desmoronamento. A estrutura de concreto que servia de suporte para esses objetos acabou não suportando esse peso excessivo de 4 a 5 toneladas e acabou caindo, desmoronando em cima dos operários que estavam na obra aqui na região do Itaigara. Obrigada, Walter Lima. Olha aí, então, três operários ficaram soterrados na manhã de hoje. Um deles, infelizmente, não resistiu. Agora é apurar as causas desse soterramento e as condições de trabalho desses funcionários que estavam aí. A obra, por enquanto, segue sem funcionar e os outros funcionários foram dispensados meio-dia e 13. Agora, você vê ao vivo as imagens do helicóptero Água Dourada. Infelizmente, a gente noticiando essa verdadeira tragédia, porque cada vida que se perde num acidente de trabalho é uma verdadeira tragédia. Uma tragédia para os colegas, uma tragédia para a família, uma tragédia para todo mundo que trabalha com construção civil e que fica apreensivo. Porque um dia, hoje foi esse daí, no outro dia, o que pode acontecer? Então, olha aí, meio-dia e 13 agora. Meio-dia e 14, acabou de virar. Você vai ver agora um caso chocante. Uma história terrível. Uma mulher assassinada a facadas pelo marido na cidade de Serrinha, aqui a 170 quilômetros de Salvador. Ao ser preso, esse homem confessou o crime. Disse que matou porque ela o traiu. A nossa equipe de reportagem conversou com uma das filhas do casal. Ela tem apenas nove anos de idade e presenciou tudo. O depoimento dessa garotinha é emocionante. Olha só. Um dia, eu ainda te ajudei com ele. Ele estava pensando que o lar de chão não seja um. Ela falou, O depoimento impressiona. É de uma menina de nove anos que presenciou diversas brigas entre os pais. Em uma das discussões, o pai matou a mãe e mudou a vida da menina. Maria Helena e o marido lutam para conseguir a guarda da criança. Ela era a tia da vítima, Maria de Lourdes Mota Junqueira, que tinha 33 anos. Todo mundo arrasado. Muito arrasado. Estão em pânico mesmo. Porque isso nunca aconteceu com a família. Parentes e amigos dizem que Rondinei da Silva Ramos, de 39 anos, era muito ciumento. Ele já tinha sido preso por agredir Maria de Lourdes. Rondinei confessou ter matado a esposa. O traíso foi eu que vi, não foi ninguém que me falou. Eu quero agora o melhor para ele. Eu não posso dar o melhor para ele, eu quero ser o melhor possível. Um dia que eles me perdoem, pelo menos um dia, pelo menos eles me perdoem. Foi nessa casa que tudo aconteceu. Maria de Lourdes e Rondinei moravam aqui com dois dos três filhos. Desde o Natal, eles estavam separados e Rondinei fora de casa. Na madrugada do dia 29 de dezembro, ele veio até aqui, brigou com a ex-mulher e a esfaqueou. Os vizinhos que ouviram os gritos chegaram a pedir ajuda. Mas quando a ambulância chegou aqui, Maria de Lourdes já estava morta. A casa agora está assim, trancada e à venda. E as crianças estão cada uma em um lugar. Rondinei foi preso no dia 8 de janeiro deste ano. O que a gente pode afirmar, na realidade, através de depoimentos da própria família, é que o relacionamento dele sempre foi, sempre houve muita posse no relacionamento. Ele achava que ele era o dono dela e tinha sempre muitos ciúmes dela desde o início do relacionamento. Enquanto o Rondinei aguarda pelo julgamento, a família tenta retomar a vida. Eu queria colocar de novo no ponto, por favor, o depoimento dele, o que ele diz, a entrevista que ele dá para a nossa repórter. Agora, olha isso. Um homem, obcecado pelo ciúme. E a mulher não pode nem sair para ir para uma festa, porque ele acha que tem um monte de homem lá. No momento de loucura, pega uma faca, agride a mulher na frente dos filhos. Três filhos eles tinham. Três filhos eles tinham. Está no ponto? Coloca aí, por favor, o que esse homem diz. O Rondinei da Silva Ramos, de 39 anos, era muito ciumento. Ele já tinha sido preso por agredir Maria de Lourdes. O Rondinei confessou ter matado a esposa. O traíso foi eu que vi, não foi ninguém que me falou. É o que eu quero agora aí, o melhor para ele. Eu não posso dar o melhor para ele, eu quero ser o melhor possível. Um dia, que eles me perdoem, pelo menos um dia, pelo menos eles me perdoem. Foi nessa casa que tudo aconteceu. Maria de Lourdes e Rondinei... Pode voltar para mim, olha. Você vê o que ele fala, duas coisas. A primeira, não, não foi ninguém que me contou, não, eu vi. E como se isso justificasse tirar a vida de uma pessoa. Porque ela o traiu, ele diz que viu, ele acha que tem o direito de tirar a vida dela. Ela é propriedade, ela é posse dele. E pede perdão às filhas, aos filhos. Porque eu não vou poder dar o melhor para eles. Se você tirou a mãe dos seus filhos, você matou a sua mulher, a mãe dos seus filhos, na frente deles. Você acha que a sua filha pode ter uma vida normal depois disso? Depois de ver a mãe ser assassinada a facadas? Você acha que os três filhos, um dos filhos parece que tem quatro, cinco anos de idade, vai crescer ófão de pai e de mãe, porque o pai está preso. Pode pegar até 30 anos de prisão. Uma família destruída por causa do ciúme. Três crianças, órfãs de mãe e sem o pai, para estar com elas. João Calil, quantos casos a gente tem noticiado aqui no nosso programa de crimes passionais de homens que por causa do ciúme acham que podem tirar a vida das esposas, Calil? De dezembro para cá, né, Jéssica, tivemos aí vários casos que acabaram de forma trágica e esse também não foi diferente. Você veja aí essa mulher que foi morta a facadas por causa de ciúmes do marido e ele argumenta que a traição motivou a fazer isso e isso não era motivo para se tirar a vida humana. Nenhum motivo, nada é motivo para se tirar a vida humana de ninguém. Se houve a traição ou se não houve a traição, se houve somente a desconfiança, ele sairia de casa, deixava a mulher viva para cuidar dos filhos. Agora, a mulher está morta, ele está preso e quem é que vai criar os filhos? Agora, fica também aquela questão, né, ele pede perdão aos filhos, talvez um dia eles me perdoem. Eu, na condição de filho, jamais perdoaria aquele que tirou a vida da mulher que me botou no mundo. Lamentavelmente, as pessoas hoje estão perdendo o amor ao próximo, as pessoas hoje não têm mais compaixão, estão matando friamente, não estão mais com Deus no coração. E esse caso aí é mais um crime passional de muitos, que nós já registramos aqui no Bahia no Arco. Lamentavelmente, e o pior de tudo, né, Jéssica, que além da morte dessa mulher, as crianças assistiram a tudo. Viram a violência acontecer, não essa que acabou tirando a vida da mãe deles, mas outras violências, como a criança relatou ali com riqueza de detalhes, que ele pegava a faca, começava a ameaçar, tentava esfaquear, a irmãzinha ou o irmãozinho ia lá, pegava a faca, guardava novamente. Como é que vai ficar a cabeça dessas crianças daqui pra frente? Vai ter que ser feito um tratamento psicológico nessas crianças, pra que depois não sejam adultos revoltados, Jéssica. E agora ele quer ser perdoado, devia ter pensado nisso antes. E aí o apelo que eu faço pra quem tá em casa, pra esses homens nervosinhos, que perdem a cabeça, que são assim, ciumentos, porque depois se arrependem. Depois choram, pedem de perdão, quando agridem a mulher, quando agridem os filhos. Pense nos filhos que você tem, pense nos seus filhos que presenciam essa violência. Pense nas suas crianças, pense neles antes de fazer qualquer loucura, antes de perder a cabeça. Olha só essa menininha, nove anos de idade, agora órfã de mãe. Então você que às vezes perde a cabeça, respire fundo, lembre-se que você tem filhos em casa, e que a família é uma instituição, sobretudo, de amor. Agora, meio-dia e 21. Olha, hoje tem valor premiado pra você, viu? 1.200 reais, que é 1.200 reais, mole, mole. Ligue pra mim, 01571-9965-3011. 01571-9965-3011. Vale pra capital, vale pro interior do estado também. Meio-dia e 21. Excelente.